Olá, pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio. E aqui é o Lucas. Galera, olha só, estamos de volta com mais um react da nossa série animada Arnold Puppets no canal. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, pelo amor do universo, já é o episódio 4, gente. Pega aí a playlist, assiste desde o primeiro. Esse aqui é um desenho animado do universo do Ederity Five, tá, gente? Que chama Arnold Puppets, muito bonitinho. Nós já vimos palhaço contra bombom no futebol, uma coisa bem brasileira. Nós já vimos o viadão envenenando os outros com a sopinha dele, bizarrona. E já vimos também o Joker passando vergonha com a carta de amor dele pra Dancer. Dessa vez, estamos na ilustre presença do Lucas. E olha só, gente, fan fact, o Lucas nunca jogou Ederity Five. Você conhece um pouquinho, né? Porque você assiste minhas gameplays, você vê eu jogando, vê eu xingando em off, né? Vê as skins belíssimas. Ah, acho que é maravilhosa. Pois é, então você vai ver o episódio, assim, com os olhos de uma pessoa que não conhece o game. E aí a gente vai fazer aquele esquema de sempre, galera. Vamos ver o episódiozinho, que é bem curtinho, em quatro minutos. Depois a gente vai comentar sobre o que a gente achou, etc. E aí no final vai ter a frase, galera. Vamos continuar com a nossa frase de cada episódio. A gente vai escolher uma frase bem legal e memes pra todo mundo comentar exatamente a mesma coisa no vídeo original pra gente, né, manter a presença BR. O rei de lá. Quando você manda, tipo, várias pessoas pra um canal de alguém, é tipo... Só espero que o Deadly Five não entenda isso com um ataque de... Ah, não, não. ...spam, né? Porque assim... Mas por enquanto tá funcionando, gente. Pra, né, deixarmos nossa presença, tanto do canal, quanto da comunidade BR do Deadly Five, lá marcadíssima. Sem mais enrolações, bora conferir o episódio 4? Bora. O nome é Arnold Kreberg. Hoje, uma outra espécie maravilhosa, cheia de... Hatred. Eu amo essa introdução. Prada. Eita. Essa mesa parece... Aquela coisa que você encerra a pessoa. Meu Deus, parece mesmo. Se pá, deve ter sido... Ai, que bonitinho! É, tipo... A pelúcia da Gartner. Uhum. É a primeira que vai, mas que aparece. Ah, rapidinho, galera. Vou dar um pause bem rapidinho. Depois do primeiro. Sim, pois é. E a... Só, principalmente pro Lucas, que não conhece a lore de Deadly Five e etc, etc. A Gartner é filha do Hellenberg, que é o Leo, que é esse personagem. Então, tipo assim, é a pelucinha dela aí. Tipo, ela é filha dele na lore do jogo. Referência, gente. Achei muito bonitinho. Ela é filha... Eu sei mais ou menos. Eu sei que, tipo assim, ele morreu. Claramente. Tá todo mundo morto, na verdade. A história dele vai ver. Todo mundo morreu. E aí a gente tem que descobrir por que eles morreram. Aí é isso. Enfim, gente, vamos continuar. Ai, muito bonitinho! Conecinha, muito bonitinho mesmo. Oh! Finalmente, né? Uhum. Não sei quem é, mas não se pariu. Ele é o Tiff, ele é muito bonitinho. Olha, é o Yago, ele tem heterofobia nos olhos. Ele costura? Não, não. Meu Deus. Não, bonequinha, não. Meu Deus. Técnica ninja. Ela não roubou a casa dele inteira. Gente. É um ladrão esse... Esse vai, ou não? O nome dele... O nome é literalmente Tiff. Ah. O quarto do palhaço cheio de coisa da atenção, gente. Bem saudável. Né? Achei que ele roubou o Bane também. Pois é. Se dane os móveis, a boneca se foi. Viralidades, né, gente? É a boneca da Gardner. Quero uma também, tão bonitinho. Isso daí também é muito... Eu falei que era Paper Mario, mas é muito LittleBigPlanet também. Os dois. Me lembra muito os dois. Aham. A boneca! Tem o palhaço quicando no fundo. Tá se ferrou no caminho. Oh, pulando janela. É. Meu Deus. Isso é a mecânica do jogo? DVD. Essa é a habilidade dele também no jogo. Ah, cegar os coleguinhas. Uhum. Oh, olha. Amo você. Oh, não! Não! Se for uma boneca de voodoo, coitada da Yama. Tadinha! Ela é sempre ignorada. Eu amo essa máscara que monta na Rosela. É sim, no gameplay também. Doido. Menos elaborado, mas é. É. Ah, não! A bonequita! Ah, não queimou muito. Meu Deus, tadinha da boneca. Acabou muito! Ah, não! Não, mas já foi ela? Ah, ela tá acertando. Que bonitinho. Será? Vou então fazer uma maquiagem de geisha nela. Verdade. Seria muito legal. Por que que vai tacar na cara da boneca? Meu Deus. Meu Deus! Ela gosta dele. É porque ela ficou apaixonadinha com o palhaço no primeiro episódio. Meu Deus! Meu Deus! E aí, Benegão? O Benegão subiu no colo do Luca, gente. Ah! Meu... Gente, olha. Pra mim, esse foi o melhor episódio até então. Que bonitinho! Assim, sim, eu amei. O que mais aconteceu, coisas. O que mais teve, personagens. Engraçado, né? Muito obrigada pela Yama, né? Ironicamente, no episódio que estamos gravando nós dois. E você não conhece Danny Five direito, é tipo, lotou de referências no jogo. Para você, Luquitos. Uma pessoa que conhece Danny Five, assim, de longe. Sabe mais ou menos. Mas nunca jogou ativamente o jogo. O que que você achou desse episódio, assim? Quais foram as suas percepções? Ah, meu gracinho. E tipo, eu já conheço... Pelo menos eu vi o primeiro episódio. Então parece que, tipo, a... A geisha, o nome dela? É. Ela gosta do palhaço. Então, eu achei bonitinho. Eu achei que foi um recall. Tipo, dá um pouquinho de continuidade. Sim. E eu achei bonitinho também que mais survivors apareceram. Tipo, o Tiff e a... Pela primeira vez, né, velho? Finalmente. É, porque eles apareceram no primeiro episódio. E depois sumiram. Pois é. E desde então a gente tá... Nossa, cadê os sobreviventes e tal? E, gente... Eu achei legal justamente porque eles pegaram muita coisa do primeiro episódio, né? Eu acredito que a geisha... Gente, agora também porque eu tomei, assim, por fora da história do Eder Eri Five. Mas, eu acredito que a geisha não tem relação com o palhaço. Eu acho, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Mas, tem no Arnold Puppets, né? Porque no primeiro episódio ela achou que a carta era pra ela, né? Então, desde então ela tá meio, assim, com o palhaço, né? Eu amei o jeito que eles estão caracterizando os personagens na minissérie. Eles estão cheios de personalidade, muito bonitinho. E é muito legal ver como que eles conseguem fazer isso em apenas 4 minutos, né? Que é muito... Sim, é bem rapidinho. Pouco tempo. Pois é. Então, eu amei que teve referência, né? Inclusive, eu falo uma coisa, acho que vai ser meio... Ser meio errado. Mas aí a gente... Deixa abaixo. Mas, assim... Teve a boneca da Gardner, né? Que é filha do Hell Ember. E no jogo, a Gardner, ela tem um acessório que, inclusive, é burguês pra caramba. Um acessório tier S, que é... Mentira, gente. Ô, tô louca. Tô louquíssima, né? A Gardner não. O Hell Ember, que é o Leo, ele tem um acessório S no IDR5, que é a Gardner boneca. Ah, então, tipo, aqui da Elisa que eu fui equipar. É como se fosse o acessório dele, sim. Você consegue... Existe e você consegue equipar no jogo. Pois é, muito legal. E aí ele muda... É um acessório que, inclusive, dá efeito na gameplay. Ele muda... Ah, enfim, gente. Não vamos entrar coisas técnicas de IDR5, até mesmo porque o Lucas nunca jogou. Mas vocês sabem do que eu tô falando, muito legal. E outra coisa também, é porque na história... Aí eu vou fazer um paralelo aqui, que é meio... Doutor, né? Que que é isso? Mas é porque na história, o pai da Gardner morre queimado, né? Acho que era boneca no fogo. É, eu achei, assim, o Mordark, né? Acho que ele olhava pra cara dela queimada e ele foi assim... É, aquele tipo de modaque, né? Mas achei legal, achei legal o Tiff, né? Pra protagonizar também esse episódio, roubando os personagens e usando o flashlight, que é a skill dele também. Pois é, galera. Nossa, eu acho que esse pra mim foi o episódio que eu mais gostei. Eu com certeza vou assistir ele mais vezes pra pegar mais referências. Mas tô ansioso pros próximos, porque, pelo que eu vi, aí eu acho que ainda a Dancer vai aparecer, né? Que é a crush do palhaço. Tem a mecânica também. Eu acho que o Acrobobo, gente, não lembro. Mas eu sei que tem mais personagens pra aparecer também. Então, assim, pra encerrar, qual que vai ser a frase que a gente vai falar pra galera deixar de comentário no vídeo oficial? Tem que ser algo relacionado a esse episódio. Não, eu não faço ideia. Eu não sei muito do... Vamos pensar, vamos pensar. Agora eu lembro que eu vi uma frase sobre sopa, agora faz sentido pra mim. O quê? Porque, tipo, eu recentemente vi todos os vídeos e eu tô, tipo assim, ah, que eu sou muito espertinho. Ó, no segundo episódio teve a sopa do Bane psicopato. No terceiro episódio teve o bombom, bombom de bola. E agora, para o quarto episódio, eu queria... Ah, eu queria algo sobre a make da Gardner, entendeu? Make de palhaça da Gardner. Gardner make palhacenta. Gardner arrasando na make de centavos. Nossa, gente. Tadinha, palhaça. Emma make de palhaça. Emma make de palhaça. Bem Trixie Mattel, ela. Emma make... Emma... Trixie Mattel. Emma make de palhaça. O que você acha da galera deixar esses comentários? Emma make de palhaça, hein? Logo depois desse react, já abrem aí, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado aqui, o link original do vídeo. A gente vai deixar lá o comentário também. Todo mundo sai curtindo o comentário de todo mundo. E aí a gente comenta Gardner, Emma make de palhaça. Emma make de palhaça. E por fim... Lucas, você nunca jogou Deadly 5? Não. O que vocês acham da gente fazer uma gameplay apresentando Deadly 5 para o Lucas? O primeiro contato dele com Deadly 5. O que vocês acham? Hashtag Lucas joga Deadly 5. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver a primeira vez de uma pessoa jogando Deadly 5. Sim. Eu acho que vai ser interessante. Sugere personagem para eu usar. Eu nunca joguei Deadly 5 e eu joguei muito pouquinho de jogos similares. Então... É, a gente chegou a jogar DBD um pouquinho. Mas uma coisa bonitinha, por que tipo... Sim. Como sempre, não esquece de deixar o like nesse vídeo. É muito importante para nós. É importante para a avaliação do vídeo. Beijos. Obrigado. E a gente se encontra no próximo Reaction, na próxima gameplay. Eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto